Começando um brinde Calma, relaxa cara, eu estou começando um brinde apenas Mas não pode ser começar um brinde sem brindar Aí mano, pronto Brinde Hoje a gente tá só o pau da rabiola Tá foda, o Otávio tá com zika vírus E você tá com dengue Eu tô com chikungunya Esse é um lindo programa Então brinde a todos vocês que tem doenças Qualquer um do que seja Salgabreja, já ouviu falar em salgabreja? Não? Eu ouvi no twitter Esses dias o Doutor Segurança Pode ser assim A mulher não aguentou de tanto Comer salgabreja E deixou sua bolsa pra ir vomitar Vamo, vamo, vamo Aperiguar então, procurei salgabreja Salgabreja cara Viciados em salgabreja O que que é o salgabreja? Clica ai no Doutor Segurança Agora salgadoces, agora salgabreja Porra assim não né bicho Eu acho que na verdade é só um conceito Não deve existir de fato Porque o salgadoces existe Como cochurros Que é um bagulho meio nojento né Eu acho que tem coisa que você não deve misturar Tá ligado? Não faz bem pra sociedade Não faz bem pros bons costumes É Porque ele arrumou da hora Que friquinha Nossa Eu vou deixar prestar atenção as coisas que... Dá uma reprise aí É, um replay, um replay Pra você ver que não foi Não foi uma brinx Não foi... Senilidade Caso que vocês não saibam A gente aqui é formado em nutrição Sim, educação física também Pela USP, Harvard, perdão O curso foi à distância Mas... Hoje em dia Educação à distância Tá aí né Sim, aprendi tudo na internet Pois é cara Até transar eu aprendi pela internet Pois é Você não vê Netflix Você não aprendeu... É... Economia Você aprendeu pelo Facebook No comentário Economia e política Economia e política Facebook Português é no Twitter Português no Twitter E eu aprendo também Tudo que eu aprendi sobre cinema Foi no YouTube Exatamente Caramba Internet é um curso profissionalizante Pra quem tá com vontade de estudar É... É isso aí Porque mano... A educação já tá destruída Agora você só depende da gente Tem uns pelos brancos aqui Que eu achei que era da Lola né O que? Espelos brancos Tem pelo aí? Tem... É o melhor olho pro meditão É... Vamos tirar É um pelo da Lola mesmo Ou não né Não sei Eu fui parar aí É uma boa pergunta É... É uma pergunta que é melhor não responder Saúde É a saúde mano Tá doente tá aqui É a doença mano Tá em todo lugar Pessoal se a gente tá começando realmente uma epidemia Que vai destruir o mundo A gente tá só nem aí assim Ah... Ah cara sabe o que? O meu comentário seria... Finalmente né? Tá na hora Em tempo Eu queria só que fosse depois que terminasse a Game of Thrones Só pra poder ver, tá ligado? É... Deu um prazer na vida né? Eu queria que fosse depois das Olimpíadas Porque eu quero comer os lanches especiais do McDonald's Falando em Olimpíadas Tem um livro que se chama Rainbow Six Que é... Que inspiraram pra fazer um videogame E no livro Major spoiler hein Os terroristas eles usam as Olimpíadas Pra espalhar o vírus terrível pra dizimar a humanidade Porque é o melhor lugar pra você fazer isso Tem gente do mundo todo né? Onde espirra aqueles negócios de água assim pra galera se refrescar nos corredores Você coloca o vírus lá e infecta todas as pessoas do mundo Tipo 12 macacos porra Pois é... Tudo iluminati mano... Bolsonaro... Tá tudo aí cara... Só não vê quem não quer Ué... Esse aqui é o meu cetro E o Jardotas... Sabe o que é bom de você ficar doente? Hum... Você não faz bosta Como assim? Porque você tá doente Você não faz drogas, não bebe É... Você não dá rolê É... Você fica vendo Netflix, Youtube E a rigor cara... Quando você fica doente pelo menos você tá usando ali um... Sei lá... Um escudo protetor de fazer bosta Então é decidido o que você faz pra ficar saudável e ficar doente É... Pois é... A gente evita de fazer merda pra ficar doente Mas a gente só faz... Só não faz merda Quando tá doente Exatamente É um paradoxo então Pesado hein... É... Filosofia cara... De novo... Encerrando aqui um brinde com o Beto experimentando o nosso cachorro quente Viu? Não gostou velho? Pô... Eu vou experimentar velho Tá aí ó... Essa semana peço perdão A gente gravou só uma receita de novo Mas é porque a gente tá passando mal mesmo É... Eu tô passando mal mesmo Então... Espero que vocês entendam o que a gente fez O que podia Tá da hora mesmo E a gente encerra um brinde sempre com aquela mesma pergunta de sempre Qual o seu remédio favorito PC? O meu remédio favorito É... É o Lexapro Achei que você ia falar tipo o AS infantil Que tinha gostinho AS infantil também é da hora O que é mais da hora? É... O meu favorito é ibuprofeno 600mg Pode crer Se algum dia eu me mudar de país É o que eu mais vou sentir falta do Brasil Eu tomou em outra mãe que chamava Welbo Drink e deixa ela bem louco É um brinde, tchau! 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 Tchau!